O objetivo é conscientizar a população sobre o respeito aos protocolos sanitários de combate ao coronavírus e evitar aglomerações. A polícia militar tem intensificado o trabalho de fiscalização no Estado. De acordo com o relatório de operações, foram lavrados 42 TCOs. Nós orientamos os estabelecimentos conjuntamente, os quais são, no caso de desobediência, são autuados. E ali aquela autuação é transformada numa multa e numa situação mais grave, ali o estabelecimento é interditado, poderendo causar uma futura cassação do alvará. De acordo com o decreto, está autorizado o funcionamento apenas das atividades essenciais. No Estado, a rede hospitalar passa por dificuldades, em virtude da ocupação de leitos destinados aos pacientes com a Covid-19. Em razão disso, aprovamos a prorrogação de medidas até o próximo domingo, até as 5 horas da manhã do domingo para a segunda-feira que vem. E, nestas medidas, nós vamos antecipar mais um feriado para a próxima sexta-feira. Então, de segunda a quinta, as medidas como fizemos agora na última semana. E sexta, sábado e domingo, com medidas ainda mais restritivas, para ver se a gente consegue colher bons resultados na redução da transmissibilidade, do adoecimento, de internações e de óbito. E, com isso, salvar vidas no Piauí. E, com isso, salvar vidas no Piauí.